Eu fiz de sacanagem, eu botei esse microfone Eu cheguei, porra, eu quero um novo, um novo, um alerta de sábia Aí eu cheguei Ele deu o subbit, chama Berat Aí gravei, foda Fiz só de sacanagem Eu tava aqui numa tarde, numa tarde de quarta-feira Fazendo porra nenhuma Falei, porra, por que não gravaram um novo alerta de sábia Outra rampa, cara, eu não aguento mais, velho Tá merda A gente tá perma, o cara caiu aqui, tomei um cagaço Ué Entendi Fazer o gen Ela voltou, ela voltou, eu sabia que ela não ia, ela Ela não ia aguentar Ela não voltou não, parecia que ela ia voltar Ela vai vir aqui agora, vai cachar o ring dela O cara se matou, watch O cara se matou, watch Vou cortar por fora O cara se matou, é, velho, é linda Mal tá, Sony, valeu por você mesmo, mano Muito obrigado, tamo junto, valeu pelo apoio É nóis, mano, muito obrigado mesmo Vou vazar, filho Tá louco Vazei e falhei Vazei e falhei Vazei e falhei Eu quero fazer meu gen, mano É pedir muito fazer meu genzinho Acho que parece que é então, né Ela vai levantar Só que daí não pega, não é possível, né Porra Ah, outra ranta de exaustão, cara Que chato, velho Pembas, mano, pembas Porque ela quer se vingar pelo solo Nunca mais ter ido de Hunter, é verdade Nunca mais fui, né Pô, foda Vou botar pra lá Ui Travei Bora, bora, bora Bora, rontro Ela achou que eu ia pular Até parece, né Acho que ela subiu Mas aí é a vida Dei uma voltinha ali justamente Porque eu sabia que ela tinha subido Minha nossa Moonwalk Gamer Moonwalk Gamer Moonwalk Gamer Vou botar aqui por fora Tentar bugar o cérebro dela A melhor coisa do mundo é tudo loopar Ficar loopando uma John Godin Ou qualquer outro looping E conseguir sair do looping Sem gastar a pallet É aí que você ganha o looping É aí que você ganha a Chase Zero games, é Tô com ela, sei lá Uns três minutos Vou lá voltar pra check agora Eu vou persistir nesse gerador Vou fazer o que? Ih, achou outro cara Vou ter que ir lá Lá se vai, meu gerador Lá se vai Goodbye, my gen Goodbye, my friend A chance dela me matar Vai ser essa aqui agora Pra ela voltar, não, vejo Vamos fazer o que ela tá Vem, Nia Vem, Nia Vem, Nia Vem, Nia Vem, Nia Vamos fazer esse gerador aqui então, Nia Foda-se Vem Bora, Nia Ah, tu tá de sacanagem Tá com o Chirile Droga Você já resetou duas vezes Sim, velho Vai resetar a terceira agora Carumpas, velho Bora, Nia Bora, Nia Bora, Nia Aqui não é um lupin tão bom, não Vou ter que ir lá Meu Deus, Jantress Ela vai derrubar a Nia E vai meter o relaguezão Tudo que ela quer me matar Olha o que eu falei 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 Olha o que eu falei, meu irmão Ela pegou Ok, tamo safe Caralho Não vale a pena Esses caras morrem no gancho Ah, eu vou salvar Vou salvar porque eu sou uma pessoa muito altruísta Entendeu, velho Vamos escolher do barbecue, vai One Two Three Four Pronto Ela não vai entender Ela vai achar que eu tô lá perto Pra bugar um pouquinho ela Ela vai me ver se pá aqui agora Ela me viu Aqui não é um bom lupin não Contra a Hunters Tem que vazar daqui Correr entre paredes 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 Bem mole Paredes Paredes O que é isso? 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 Acabou mais um, nice! Não dava tempo. Vazou de mim, ok. Pelo menos o cara acabou mais um ali, véi. Esse aqui tá avançadinho também, vou fazer esse aqui por enquanto, véi. Ela vai chutar aquele lá agora. Não sei se vale a pena voltar lá, porque eu acho que ela vai ficar querendo campear aquele gerador lá. Acho que vou tentar fazer esse aqui, que é perto de uma junglezinha. Junglezinha, man. Se fosse eu quando estava falando, já tinha perdido há muito tempo. É, véi. Essa partida aqui tá muito complicada, mano. Tá doido. Vazei e falhei. Ela vai me perder agora. Só se ela me veja lá de longe agora. Vou pro outro gen agora, véi. Consegui não fazer rastro lá pra perto. Até aqui no caso. Vou tentar fazer esse gerador aqui agora. Agora vou parar simplesmente de fazer rastro, ó. Agora vou vir pra esse. Vou encher o saco dela. Não sei se o outro cara tem que estar em algum outro gerador. Não é possível, mano. Tem que ver se ela não vai me sniper. Se ela vir de um lado que eu não tô esperando, ela pode me sniper. E GG, achou o cara. Bro, aí foi triste. Ele vai cair. Tentar acabar o mais rápido possível. Se eu tivesse machucado, mas aí machucado é complicado, né? Complicado, mano. Complicado. Mas consegui não acabar esse aqui. Não sei onde ela tá. Eu vou vazar. Não posso dar de cara com ela num lugar que seja aberto. Senão eu morri, já. Não sei onde ela tá. Eu vou vazar. Tô vendo ela não. Ela tá ali dentro, olha aqui. Ela tá vindo aqui. Vou ficar por aqui. Ela tá no cara mesmo. Ela vai vir aqui esse papo por causa do... Não, velho. Ela me achou. Ela nem quis usar o machado lá não, velho. Droga, ela me viu. Não pega não. Não pega não. Hahahaha. Por favor, entra. Vai lá pegar o cara. Qual foi? Qual foi, Huntress? Cadê o cara? Nossa, hoje ele tá, mano. Carumpa. Será que ele levantou ou não? Olha onde o cara tá, velho. Meu Deus, ele tá muito longe. Capaz dele nem ter se remendado. Se ele não se remendou, meu amigo. Aí vai ser triste demais. Eu acho. Não, se remendou assim, não é isso. Levanta ele, levanta ele, velho. Boa, mano. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Excelente e chocata. Ela vai levantar o machado? Não. Talvez eu consiga dar o dead hard. Vou pular a pallet. Dá a volta. Eita, travei. Caravolita. Ela tá com o machado ainda? Não sei. Só sei que eu vazei. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Hum, aqui é se ela tiver machado eu vou morrer. Tem não, tem não. Ok, velho. Vou tentar pegar... Olha, ele tá andando. Não era pra ele tá andando. A não ser que ele tenha... Será que ela tem machado, velho? Se ela tiver... Não! Ah, não tem não. Mas... Aqui tem pallet ainda? Não. Infelizmente não tem, meu irmão. Vou correr pra cá. Vê se tem uma palletzinha pra cá. Se tiver é perfeito. Se não tiver, fodeu. É, não tem, mano. E ela tá muito rápida. Oh my god. Oh! Não deu, velho. Impossível, mano. Passe. Imagina se tivesse um break-up agora. Nossa, velho. Ela tava muito... Muito rápida. Não tinha mais como fazer nada. Não tinha mais pallet nenhuma porra nenhuma. Joga muito bem que isso. Valeu, mano. Tamo junto. Mas não deu, não deu, mano. Tentei o máximo, velho. Me esforcei pra essa aqui dar certo, velho. Me esforcei mesmo. É, GG. É a minha primeira ainda no gancho, velho. O cara morreu. Eu vou pular na cara dela e vou pegar a hatch. Presta atenção. Triste. Eu queria ter fugido, velho. Se eu fugisse, com certeza ia pro YouTube. Ia ser legal de fugir. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, velho? Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraaaaaaço. Um abraço.